Bom, o tabuleiro da Baiana, ele surgiu a partir de uma, digamos, curiosidade. Eu tenho o costume de, nos finais de semana, sempre comer uma carajé lá na minha terra, que é de uma pessoa. E partindo daí, surgiu uma curiosidade, porque eu chegava em Porto Alegre, encontrava uma baiana vendendo rituts. Cheguei ao Rio, a mesma coisa. E aquilo dali foi gerando uma curiosidade. Até onde iria toda essa tradição? E aí eu comecei a fazer um estudo das baianas, das histórias, das cores. E esse estudo foi, paralelamente, desenvolvendo um texto. E aí eu criei a história da Arminda, uma personagem, que, na realidade, foi criada por mim, o nome. E uma história baseada nas tradições. Então, eu estudei as cores, principalmente, porque eu precisava de uma referência. Quando eu falo de baianas, existe um universo imenso. Principalmente, aqui na região sudeste, onde as baianas, a princípio, o primeiro olhar, são as baianas de escola de samba. No caso, aqui, são as baianas, não de Salvador, mas do patrimônio que nós temos, que é um patrimônio nacional. E fiz um estudo de cores, para que pudesse retratar o mais próximo possível. E me baseei no Caribé, que é um artista plástico. E daí, então, eu comecei a trabalhar o livro, o tabuleiro da baiana. Fiz pesquisa das comidas, enfim, das tradições. Mas, em cima disso, eu pude abrir um leque imaginário fantástico, de um patrimônio que nós temos, e nem por isso damos o devido valor. Acreditamos, a princípio, que seja baianas, é da Bahia, enfim, e que na realidade, não. Então, hoje, tornou-se, para mim, um trabalho primordial, talvez até mesmo pelo capricho que elas exigem, né? As baianas, elas são caprichosas, elas são vaidosas, elas... Tudo isso foi feito um trabalho para que eu pudesse colocar no livro o tabuleiro da baiana. Legenda Adriana Zanotto